Seguinte, eu estava aqui recebendo os meus amigos aqui, o Paulão, a galera veio aqui fazer a instalação aqui na casa do vizinho aqui, a campainha tocou e aí chegou a novidade aí que todo mundo estava querendo saber o que que era, aí ó, o transmissor, o Adidas da Roland, o XPS-10 e o F-A-Z. Então é isso aí moçada, chegou, me aguarde. E aí 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 Então amigos, isso foi só um unboxing, eu estou mostrando os equipamentos para vocês, eu estou muito feliz, eu queria compartilhar esse momento com vocês, está aqui o XPS 10 lançamento, menos de uma semana depois do lançamento, a Honda diminuiu o produto, estou muito feliz por essa confiança e credibilidade, está aqui também o super lançamento, o FA06, no nosso som Z ele tem esse teclado, galera, vocês não tem noção, muito massa também o XPS 10, também estou aqui com o transmissor wireless WNA1100, que é o transmissor para mim fazer a conectividade com os produtos Honda via aplicativos no iPad e no iPhone, recebi aqui muito feliz, eu estou até engasgando, desculpa, é muita felicidade mesmo, e eu queria fazer os agradecimentos especiais aí, a galera da Rode Brasil, muito obrigado a galera da Rode pela agilidade no envio dos produtos, o contato foi essa semana e já chegaram os produtos aqui, muito rápido, muito ágil, nosso senhor Tacal, presidente da Rode Brasil, muito obrigado pela credibilidade, pela confiança, a Priscila Berkó, sensacional Priscila, a Camilinha, Camila Peksi, muito obrigado, Camila, você é 10, você não tem noção como você é 10, muito gente boa, e também um agradecimento muito especial ao Adrielson, que fez o contato comigo, pro envio dos produtos, muito obrigado a todos vocês aí na Rode Brasil, e me aguarde que daqui a pouco eu estou lançando para vocês aí um review, mostrando os recursos dessas máquinas XPS 10 FA06, valeu moçada, muito obrigado, muito feliz mesmo, e até breve, me aguarde que já já estou voltando com mais vídeos aí para vocês.